E aí, tá piscando, tá gravando, tô na área tropinha, motoboy do corre mano, sejam bem-vindos ao canal Galerinha, antes de tudo eu já vou pedindo a vocês aí pra se inscrever no canal e deixar o like mano Estou eu aqui na avenida Itararé, né, nas margens do complexo do Alemão Aqui aparentemente o clima tá tranquilo, né Mas essa semana aí teve uma guerra que parecia Iraque, mano Rio de Janeiro tá tipo Iraque, galera E no vídeozão de hoje aí vai ser um vídeo diferente, tropa Tô aqui com o meu aplicativo da Uber ligado, né Acho que foi nesse sinal aqui que a vítima, né A inocente dessa guerra que teve papo de mais de 20 mortes foi atingida, né Ela tava parada justamente nesse sinal aqui Creio eu, né, que foi na entrada da grota E acabou tomando um tiro aí de bala perdida Que Deus o tenha em bom lugar Mano, que guerra, que bagulho doido Rio de Janeiro parou Parou tudo, tá ligado? O bagulho ficou doidão Galerinha aí que acha que Rio de Janeiro É uma das sete maravilhas do mundo, né Mas aqui também, de vez em quando Ou quase sempre Rolam as guerras urbanas aí Que o bagulho é doidão, mano Vou abaixar a viseira aqui pra Ficar melhor a comunicação com vocês, mano Então, mano, na manhã aí Desta quinta-feira, pai Aconteceu uma operação aí Brabíssima aí da Core Federal PRF Entendeu? E ocasionando aí mais de 20 mortes Entre elas aí Um inocente, né, mano Infelizmente aí O povo trabalhador Da favela Pagando aí pela criminalidade Entre guerra Entre essa guerra aí, né Da criminalidade Com a polícia E o Estado Bom, mano Eu resolvi fazer esse vídeo Que eu tava passando ali em frente O complexo Já tô vendo que as coisas estão se normalizando Né, mano? E vamos fazer um hack aí Vou botar do lado aí Os vídeos Como que se teve E vou estar comentando, tá ligado? Apesar de eu estar de moto aqui Pelotando no corredor Mas vou botar o vídeo aí Vou comentar ao lado, tá ligado? Fazer um hack aí Dessa guerra da penha, galera É, como vocês observam Aí são imagens aí Utilizadas pelos moradores, né É... Mostrando O que ocorreu lá no local, mano Tem cena, galera Que eu vou botar aí pra vocês verem Que parece O Iraque Galera Pega a visão Nesse videozinho aí Que eu vou tacar aí do lado, mano Olha isso aí, troca Pega a visão Se vocês Pararem e analisarem Você não sabendo O que é o Rio de Janeiro Você vai pensar Que isso daí é na Síria Na Al-Qaeda É, rapaziada Isso daí é Rio de Janeiro, troca Pegar a Avenida Brasil por ali Aí, ó Ih, aplicativo Tá tocando aqui Porque sacudiu Tá mandando chamar a polícia Aí pega a visão Isso daí, meu irmão Que doideira Que doideira, mano Aqui eu já tô aqui Já dou pro lado da penha Vou botar outro vídeo aí Que o morador filmou A mulher filmou Da janela, mano Olha isso daí, troca Pega a visão Isso daí Ela é corajosa Caveirão Subindo morro Na madrugada Ela brechando Só com o celular Caralho Eu não teria coragem De fazer um vídeo Desse daí Tá ligado Corajoso Tu tem que ver Teve até cachorro fofoqueiro, irmão Nessa guerra Saiu na internet Tá ligado Bota aí o cachorro Bob, sai daí, Bob Confoqueiro A bala comendo E o cãozinho Tá ali na janela O dono do cãozinho Como? Bob, sai daí Mano, o bagulho É doido Galera Rio de Janeiro É um lugar muito bom Tá ligado Eu particularmente Só cria aqui do RJ Nasci aqui Tá ligado Nunca fui pra outro estado Do Brasil O único lugar que eu fui Foi a São Paulo E foi muito rápido Fui num dia Voltei No outro dia Tá ligado Eu pretendo conhecer outros estados A gente não quer ficar só aqui No Rio de Janeiro Gosto muito da minha cidade É praia Muito ponto turístico Aí bom Tá ligado Mas essas guerras urbanas Quebra fita Mano, vou te mostrar Outro vídeo Pra pegar a visão Olha só Isso daí Tacaram fogo Na barricada Aí Como é que o caveirão Vai passar aí, tropa? Me explica Pegando fogo Barricada pegando fogo Condomínio fechado O rapaz que tá filmando Aí Acho que ele é morador Não Ele é morador O trem ele fudiu Aquele spick Aço pra toda vida 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 Meu avizão Olha lá Mas tá na pista Mano, babulha de verdade Aquele spick Fora de si Eu Fiquei felizão Fiquei felizão Fiquei felizão Né Mengão Deu uma amassada Bonita Quem tá ligado Eu sou flamenista Tá ligado Aí pô De manhã Tinha umas entregas Inclusive tinha entrega Na penha No meu vídeo Que eu fiz anteriormente No canal Eu tava com entrega Na penha Teve que ser cancelado Por causa da guerra Guerra no complexo do alemão Mas são comunidades vizinhas Dois complexos Um do lado do outro Que é a mesma facção Né No caso Então mano Quando o pau quebra ali Filho É tiro É guerra Porra Bagulho Um fest de verdade Mano Eu só fico Né Tipo assim Com pena De quem mora lá Mano No complexo Eu também moro em comunidade Minha comunidade é mais tranquila De vez em quando Também rola Aquela trocação Né Mas Não é igual ali na penha Que é um quartel Né Ali na penha O pau quebra de verdade Mano Ali pra polícia Conseguir acessar lá Quem tá ligado Tá ligado É muita bala Vou mostrar aí pra vocês Outro vídeo Mano Pega a visão nesse daí Tropinha Olha isso daí Analisa Vou deixar só o áudio Escuta isso daí Mano É muita arma de alto calibre Parceiro Bagulho aqui É doido Eu não me orgulho disso não Mano Tudo que eu tô falando aqui É minha opinião Mano Tá ligado Eu não me orgulho disso Tá ligado É uma cidade maravilhosa É uma cidade maravilhosa Infelizmente Isso daí é tudo culpa Do governo Do estado Né Gestões anteriores Enfim É um É um Bolo de neve Mano Vou pegar Brasil por aqui Vou subir aquela passarela No piscinão de ramos Mano O vídeo hoje foi mais Pra mostrar pra vocês aí Ficar na atividade aí Tá ligado Rio de Janeiro Não é área de lazer Tá ligado Dá pra curtir Muitos lugares lindos aí Mas tem esses probleminhas aí Mano Se tu estiver num lugar errado E na hora errada Tu pode acabar sendo uma vítima fatal aí Tá ligado Dessa guerra aí que a gente tem Entre crime e o estado Aquela subida de passarela aqui Né mano De costume Sapatinho Tem que dar uma brechada Pra ver se do outro lado lá Não tem nenhuma viatura Então mano O vídeo de hoje Foi esse daí E deixa seu comentário aí O que você acha A respeito dessa guerra Entendeu É O que você achou do vídeo Tá ligado Deixa aí teu comentário Caso não for inscrito no canal Mano Já Se inscreve né Mais uma vez aí Pedindo pra vocês se inscrever Isso me ajuda Deixar o like Tá ligado E é isso Tô aqui no piscinão de ramos né Descendo aqui a passarela Vou pegar Brasil Vou pra casa Liguei o aplicativo Desde lá do complexo da Uber Sabadão Não tocou nada mano Não tá tocando nada Então é isso Tropa Tamo junto Fé em Deus E é Nóis Tchau 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 Tchau